Iago Pikachu está voltando para o Fortaleza em 2023, isso mesmo, o artilheiro da temporada do Tricolor com 17 gols, mesmo após a saída em agosto para um clube japonês, está voltando para o Fortaleza para a próxima temporada. Iago Pikachu foi rebaixado nos times o S-Pulse lá na J-League e volta ao Fortaleza por empréstimo, a informação foi apurada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada, checada por todos os veículos que você imaginar, o povo de Iago do Nordeste e o BL também conseguiu essa confirmação. O Pikachu volta após, sei lá, 4 ou 5 meses para a temporada 2023 para ser utilizado pelo lado direito, para ser uma opção ali como ponta, como atacante, chamem como quiser, já que o Fortaleza agora não joga mais somente no 3-5-2. O que você achou desse retorno de Pikachu no Lion? Comenta aí!